Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Está no ar o sorteio desta noite da Loto Fácil, hoje concurso 2440, com prêmio estimado de 4 milhões de reais. Já pensou? Essa bolada pode sair para você, então fica aí, apostas em mãos na torcida, porque já já você vai conhecer os números premiados desta noite. Nosso Globo número 1 está preparado para o sorteio, o suporte contém 25 bolas, numeradas de 0 a 25, e deste globo sortearemos os 15 números da Loto Fácil de hoje. E para conferir e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares, Elizabeth de Carvalho e Maria de Oliveira. Obrigada pela presença. Elas acompanharam de perto todos os nossos procedimentos prévios e agora vão validar o sorteio. Então está tudo pronto por aqui, vamos começar. Globo número 1 preparado, bolas posicionadas, valendo! Está começando agora o sorteio da Loto Fácil, concurso 2440. Primeira bola sorteada, número 21. Bola 21. Prêmio estimado nesta noite, 4 milhões de reais. Esse prêmio pode ser seu. Vem chegando mais uma bola, 14. Bola 14. A Loto Fácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Vem chegando mais um número, 04. 04. Você pode levar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Vem chegando mais uma bola, 08. Bola 08. Acredite na sorte e faça sua fézinha. Vem chegando mais uma bola, 06. Bola 06. Para apostar nas loterias caixa é muito fácil. Você pode ir até uma lotérica. Mais um número chegando, 16. Bola 16. E ainda você pode apostar via os canais eletrônicos das loterias caixa. Mais uma bola sorteada, 0, 3. Bola 0, 3. Globo girando, a sua sorte está girando. Vem chegando mais um número, bola 11. Número 11. Essa é a Loto Fácil, concurso 2.440. Mais uma bola sorteada, número 20. Bola 20. Cruza os dedos, fica na torcida. Quem sabe hoje é o seu dia de sorte. Mais uma bola chegando, 0, 9. Bola 0, 9. Faltam cinco números. E a partir da próxima bola já está valendo prêmios. Vem chegando mais uma bola, 24. A partir de 11 acertos, você leva prêmios na Loto Fácil. Falta muito pouco para fecharmos o nosso sorteio. Vem chegando mais um número, 25. Bola 25. Como que você está indo? Confere direitinho, do início ao fim, a sua aposta. Vem chegando mais uma bola, 22. Bola 22. Só faltam dois números. Dois números para fecharmos o nosso sorteio. Vem chegando mais uma bola, número 0, 5. Bola 0, 5. Agora o último número. Cruza os dedos, pode ser o seu número da sorte. Vem chegando, última bola sorteada, 18. Número 18. Temos aqui as 15 dezenas da Loto Fácil de hoje. Vamos conferir. 21, 14, 04, 08, 06, 16, 03, 11, 20, 09, 24, 25, 22, 05 e 18. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio através do site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho